O processo de destituição de Donald Trump foi aprovado pela Câmara dos Representantes. Falta agora o Senado norte-americano. O antigo presidente começa a ser julgado no Senado por incitar a ocupação do Capitólio. Donald Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos a passar por dois processos de impeachment, apesar de só ter cumprido um mandato. O segundo processo acontece menos de um mês após deixar a Casa Branca. Trump está acusado de incitamento à insurreição no ataque ao Capitólio a 6 de janeiro. A defesa de Trump poderá argumentar que o ex-presidente estaria apenas a exercer os direitos da primeira emenda da Constituição. A emenda da proteção à liberdade de expressão, quando contestou os resultados eleitorais e incitou os apoiantes a manifestarem-se. Depois de terem conseguido aprovar a destituição de Donald Trump na Câmara dos Representantes, é pouco provável que os democratas consigam agora convencer 17 senadores republicanos a votar a favor do impeachment, para alcançar a necessária maioria de dois terços para condenar o ex-presidente. Já 45 dos 50 senadores republicanos disse que vai rejeitar o artigo de impeachment. O facto de Trump já ter deixado a Casa Branca joga a favor dos republicanos. A estratégia republicana passa por defender a alegada inconstitucionalidade de julgar um cidadão privado no Senado. Os democratas parecem já conformados com este cenário, numa altura em que o grande objetivo do processo é impedir que Trump se volte a candidatar à Casa Branca. O julgamento deverá começar com um novo debate e votação sobre a constitucionalidade do processo. Seguem-se pelo menos 32 horas de debate, não estando ainda certo se serão chamadas ou não testemunhas, o que faz com que o veredito final não seja esperado antes da próxima semana. O antigo presidente Donald Trump recusou o convite para testemunhar.